Como fazer uma planilha de gastos empresariais aqui no Excel completa, com automatização, com listas, com status e também com análises dinâmicas e interativas, para que a gente consiga analisar e saber tudo o que está acontecendo. Basicamente, a gente vai ter uma tabela onde você vai escolher o tipo de despesas, fixas, variáveis, despesas com marketing, operacional ou qualquer outra informação que você precisar. E dependendo do tipo que você escolher aqui, folha de pagamento, por exemplo, as categorias de despesas mudam, salários, benefícios, impostos. Se eu tivesse escolhido ao invés de folha de pagamento, despesas fixas, o tipo que eu poderia escolher aqui na lista muda de novo, aluguel, internet. Então isso aqui é bem legal porque nos ajuda a automatizar as entradas, fica bem mais fácil. Você clica aqui, escolhe o que você precisa e a partir dessa escolha, a segunda lista também é atualizada para você automaticamente. E o cadastro dessas listas é feito aqui. Você pode adicionar, remover, atualizar informações, super simples e fácil de usar. A gente vai ver do zero passo a passo. E aí a gente pode colocar o valor, a forma de pagamento e também o status, que pode ser pago, em aberto ou cancelado. E à medida que você vai escolhendo o status, ele muda automaticamente de cor. E lembrando, se você precisar adicionar outras informações, você vai conseguir fazer isso facilmente porque a gente vai ver do zero passo a passo. Então se você precisar adicionar coisas novas, super simples de fazer. E aí à medida que eu venho para a última parte da planilha, análises, eu consigo analisar as despesas que eu tenho, quanto que gastei com cada uma, o quanto que está cancelado, em aberto, o quanto que foi pago, o total geral. E além disso ainda eu consigo filtrar por meses, por anos e assim por diante. Se eu clicar, eu só quero ver, por exemplo, o mês de março. Vou clicar aqui e aí toda a tabela é atualizada para mim. E dessa forma eu consigo ter uma análise mais precisa dos gastos, apenas deste mês em questão que eu selecionei, o quanto que foi cancelado, o quanto que foi pago, o total geral, se tem alguma coisa em aberto e assim por diante. Então espero que esse vídeo possa te ajudar bastante. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí também nos comentários. Então vamos lá. Podemos começar a nossa planilha com as listas que vão nos ajudar a preencher a planilha de modo mais rápido. Então a primeira lista que eu posso criar aqui pode ser as despesas fixas. Veja que eu não estou utilizando espaço para separar uma palavra da outra. E sim eu estou utilizando aqui um tracinho, um underline. E tenta fazer o mesmo, porque isso aqui vai ser bem importante para a gente. Porque quando a gente for criar as listas, isso vai ser necessário. Não é interessante usar espaço para separar uma palavra da outra. Deixa eu aumentar um pouquinho essa coluna A, clicando na divisão de A com B e arrastando para a direita. Agora as informações que eu posso ter aqui podem ser aluguel, que são as despesas fixas, né? Pode ser também internet e várias outras informações, como por exemplo, aluguel, internet, seguro, manutenção, licenças e taxas. Agora eu posso selecionar essa lista aqui, clicar aqui em cima em inserir, tabela, e tenha certeza de marcar essa opção aqui, minha tabela tem cabeçalhos. E então clica no OK. Agora aqui em cima você consegue perceber que em design da tabela, o Excel te dá o nome dessa tabela que criamos. E no caso está a tabela 1. Mas eu quero mudar o nome dessa tabela e deixar exatamente igual ao nome aqui do cabeçalho. Para não ficar toda hora digitando de forma manual, eu posso simplesmente, botão direito, copiar aqui o título, seleciono esse valor aqui em cima, botão direito, e então colar. Aí, aperto Enter e pronto. Agora essa nossa tabela aqui, o nome dela mesmo é igual ao nome do cabeçalho. Despesas fixas. Agora uma próxima tabela que a gente pode criar vai ser despesas variáveis. E aí eu vou colocar várias despesas aqui, como por exemplo, o que pode ser uma despesa variável? Água, luz, materiais de escritório e assim por diante. Deixa eu aumentar aqui essa coluna. E lembre-se, eu vou também fazer o mesmo passo a passo. Selecionar a lista que eu fiz, inserir, tabela, certifique-se de colocar minha tabela tem cabeçalhos, e depois também colocar o nome da tabela igual ao nome do cabeçalho. Tudo bem? Então é o mesmo processo. Eu só não vou ficar fazendo isso de novo e de novo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e é a mesma coisa, né? É o mesmo processo. Então, uma próxima tabela pode ser folha de pagamento. Lembre-se de colocar o underline ao invés de colocar o espaço. Uma próxima lista que a gente pode ter aqui, despesas com marketing. E aí, lembrando, né? Pode ser que você tenha despesas diferentes aí na sua empresa. Não tem problema nenhum. Você vai criando as listas por categorias diferentes. E a última despesa que eu vou ter, a despesa com operacionais. Despesas operacionais. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Vou preencher as categorias que eu tenho. Despesas variáveis, folha de pagamento. Aí eu mostro pra você como é que ficou. Beleza? Finalizei de preencher todas as tabelas que eu vou utilizar. E a gente consegue perceber que ficou tudo organizado, né? Em tabela, como a gente havia feito. E outro detalhe muito importante. Qualquer tabela que você clicar, por exemplo, despesas de marketing, e você vier aqui em cima, em design da tabela, à esquerda, o nome da tabela é exatamente igual ao nome do cabeçalho. Então isso é muito importante também pra fazer. Igual a gente fez na primeira tabela. É só repetir o processo. Nas despesas fixas, eu tenho, ó, aluguel, internet, seguro, manutenção, licenças e taxas. Lembrando, você pode usar outras categorias de listas com outras descrições também. Se você precisar adicionar alguma nova informação, é só você vir na primeira linha vazia, adicionar a informação, apertar o Enter, e essa informação já vai ser automaticamente inserida, ó, na tabela pra você. Se você precisar remover, é só você selecionar aquilo que você precisa remover, botão direito, excluir linhas da tabela. Simples assim. E tudo que você inserir de novas informações ou remover vai também ser automaticamente atualizado nas listas que a gente vai utilizar. Então vai ficar 100% automático. Despesas variáveis, folha de pagamento, salários, benefícios, impostos, etc. Despesas de marketing e despesas operacionais. Lembrando, são as categorias que eu quero usar. Se você quiser colocar mais listas ou se você quiser, por exemplo, utilizar coisas diferentes, você também pode, fica à vontade. Agora aqui embaixo, botão direito, a gente finalizou a parte das listas, renomear, vou escrever, ó, listas. Aí eu vou clicar aqui no mais pra adicionar uma nova planilha, botão direito, renomear, e o nome dessa planilha vai ser, por exemplo, gastos, onde a gente vai registrar todos os gastos que a gente vai ter. E as informações que podemos ter pode ser data e então tipo, despesa, daqui a pouquinho eu explico, né, como é que vai funcionar cada coisa. Valor, pagamento, status, e observação, caso você precise escrever alguma coisa. Na data, a gente vai colocar a data que ocorreu cada uma das transações, por exemplo, dia 1 do 1 de 2025, ocorreu a primeira transação. Deixa eu aumentar um pouquinho, ó. Agora no tipo, o que vai ser? Vai ser o tipo da despesa, seguindo o padrão de lista que temos aqui, ó, despesas fixas, variáveis, folha de pagamento, e assim por diante. Então a gente pode utilizar estes nomes para colocar aqui no nosso tipo. Mas, para facilitar a criação dessa lista do tipo, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou voltar aqui nas listas e está vendo que temos várias tabelas diferentes? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou clicar na segunda tabela, design, e vou escolher uma cor diferente. Na terceira, escolho uma outra cor, na quarta, uma outra cor, na quinta, vamos pegar aqui um verde, por exemplo, beleza, só para a gente saber que são coisas diferentes. Aí eu vou clicar na coluna B, botão direito, excluir, só para poder juntar as duas tabelas. Na verdade, não juntou, né, porque ainda continuam sendo duas tabelas diferentes, mas a gente só deixou uma do lado da outra. Vou clicar na coluna C, botão direito, excluir, coluna D, botão direito, excluir, coluna E, botão direito, excluir. Aí, ó, agora tem listas diferentes, porém está uma do lado da outra. Por que isso é importante? Porque agora, eu posso voltar aqui nos gastos, e no tipo, ao invés de eu ficar escrevendo, ah, essa minha transação é referente a uma despesa, despesas com marketing. Não, eu não quero ficar escrevendo, eu quero criar aqui uma lista, onde eu possa selecionar essas opções que eu tenho cadastradas anteriormente. E é por isso que foi importante juntar as listas, porque agora, o que eu vou fazer? Dados, e então, vou clicar aqui, ó, validação de dados, qualquer valor, eu escolho lista, clico nessa setinha para cima, venho aqui nas listas, e seleciono, o cabeçalho de todo mundo que está aqui, ó, beleza? Selecionei esse cabeçalho. Clico na setinha para baixo, clico OK, agora quando eu clicar aqui na lista, eu já tenho todos aqueles cabeçalhos, despesas fixas, ou variáveis, ou folha de pagamento, e assim por diante. Então ficou bem mais fácil, né? Agora deu para entender mais ou menos o que eu precisava fazer. Deixa eu aumentar a coluna B, aumentar mais um pouquinho a coluna A. Agora aqui nas despesas, aqui que vem o pulo do gato, ou o truque, digamos que eu tenha escolhido folha de pagamento. Folha de pagamento se refere a essa categoria que eu tenho aqui, concorda? Salário, benefícios, então eu quero que, se eu escolher folha de pagamento, as opções da folha de pagamento apareçam aqui para eu escolher. Porém, se eu tiver escolhido despesas operacionais, eu quero que as despesas operacionais apareçam aqui para mim como opção. Então como é que eu posso fazer essa mudança automática? É mais simples do que parece. A gente vai fazer só o seguinte, eu vou clicar nesta primeira célula das despesas, posso até colocar despesa, pode ser assim mesmo, não precisa ser no plural não, mas enfim. Agora eu venho aqui, dados, e então, validação de dados, qualquer valor eu troco para lista, deixa eu só puxar um pouquinho para baixo, beleza? Aqui na fonte eu vou escrever o seguinte, igual indireto, indireto, abre parênteses e eu vou selecionar essa célula aqui, célula B2, coluna B, linha 2, B2, B2, fecho parênteses e aperto o OK. Agora se eu clicar aqui, olha que legal, eu consigo ter a lista referente e as despesas operacionais. Está vendo que aparece matéria-prima, frete, porém se eu tivesse escolhido despesas fixas, as opções mudam, aluguel, internet e assim por diante. É assim que a gente consegue fazer essa lista que muda de forma automática para a gente. Então vamos lá, no dia 1º de janeiro eu tive uma despesa fixa de internet, aluguel, vamos colocar aluguel, só para ficar na ordem, né? E aí o aluguel foi R$3.000, vamos colocar aqui, e vamos apertar o Enter. Uma coisa bem legal da gente fazer com esse valor também, como a gente está falando aqui de moeda, seria interessante a gente colocar o RS cifrão para a gente saber se é o quê? É dólar, é euro, é reais, né? Então vamos lá, selecionar essa célula e então página inicial, clica aqui na moeda e coloca em português, olha, do Brasil. Legal, vamos aumentar um pouquinho. Agora aqui no pagamento, eu queria criar uma outra listinha, e essa lista pode ser, por exemplo, dinheiro, pix, boleto, cartão e assim por diante. Se você quiser, você pode utilizar o mesmo esquema e criar uma lista aqui, ou você pode criar uma lista direto. Eu vou fazer dessa forma, direto. Dados, validação de dados, qualquer valor, lista, e aqui na lista eu vou ter, por exemplo, boleto, ponto e vírgula. A outra opção vai ser dinheiro, ponto e vírgula, cartão, ponto e vírgula, pix e etc. Ok? Então aqui está as opções que eu tenho, vamos escolher o boleto, foi pago no boleto, e qual que é o status? O status dessa primeira transação, só deixa eu salvar minha planilha aqui, para eu não perder, vai que, enfim. Agora no status eu posso ter, pago, ou pode ser em aberto, ou pode ser cancelado, porque isso pode acontecer, concorda? Uma transação pode ter sido paga, então ela já está ok. Ou ainda pode estar em aberto, não paguei ainda, vou pagar no futuro. Ou pode ter sido cancelado, existia uma transação, cancelei, não existe mais, porém, eu não quero deletar a linha, então eu deixo com o status cancelado, só para eu saber que não existe mais essa transação, não preciso considerar nas minhas análises, ou enfim. Então essas são as opções que eu posso ter. Deixa eu deletar isso aqui, e novamente, validação de dados, lista, e aqui na lista eu quero ter as possibilidades de pago, ponto e vírgula, em aberto, ponto e vírgula, cancelado. se você quiser utilizar status diferentes, pode utilizar também, ok? Toda vez que for pago, eu gostaria de ter a cor verde automaticamente aparecendo na célula, então eu vou vir aqui em página inicial, formatação condicional, regras de realces, é igual a, é toda vez que for igual a, pago, eu quero pintar de verde, ok? Só que se for igual a cancelado, eu quero pintar, no mesmo lugar que eu fui, é igual a, cancelado, eu quero pintar de cinza, só que não tem cinza aqui nas opções. Então eu venho, formato personalizado, escolho aqui uma fonte cinza escuro, por exemplo, e o preenchimento, um cinza claro, ok? E ok de novo, aí ó, cancelado, pago, agora só falta colocar aqui o em aberto, e o em aberto eu posso utilizar uma cor, talvez amarela, aqui ó, ok, é isso aí. Então o nosso status agora está funcionando, dependendo do status que eu seleciono, ele muda de cor, e isso é bem legal, porque nos ajuda a identificar de forma mais fácil o que está acontecendo com cada transação. Aqui na observação, você pode escrever qualquer coisa que você quiser, é uma observação, esse pedido foi pago, ou esse pedido foi feito, por causa disso, 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 enfim, é uma observação que você pode escrever o que você quiser. Agora vamos selecionar tudo o que eu fiz aqui, vamos centralizar para ficar mais bonito, talvez o tipo e as despesas eu posso alinhar à esquerda, e o status também alinhar à esquerda, e também a observação jogar para a esquerda. Agora eu vou selecionar tudo de novo, inserir, tabela, garanta de, garanta-se, né, de selecionar essa opção aqui, minha tabela tem cabeçalhos, então clica no ok. Se você quiser mudar a cor, você pode, né, não precisa utilizar essa mesma cor que eu estou utilizando, mas eu acho que eu vou manter talvez essa cor aqui, esse azul, eu acho que fica legal. E basicamente é isso, é assim que a gente faz essa tabela no Excel para ter controle. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou inserir mais algumas informações, vou pausar o vídeo e aí eu mostro como é que ficou, mas já deixa eu inserir uma informação aqui junto com vocês, então, no dia 1 de 1 de 2025 também, já foi inserida a nova linha, eu tive agora uma despesa fixa também, e aqui nesse caso foi internet, que veio no valor de R$200, só que aí digamos que todo mês a internet vai vir R$200, então para me ajudar a ficar mais fácil, eu posso, olha só, clicar nesse mês aqui, nessa data que eu inseri e arrastar para baixo, clica e arrasta para baixo, digamos até aqui mais ou menos, só que aí concorda que está, dia 1 de janeiro, dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro e etc, se você clicar nessa pequena caixinha, você pode selecionar preencher meses, e aí você vai ter, janeiro, fevereiro, março, abril, e aí é só você arrastar isso aqui para baixo, aqui os meses, o Excel criou uma sequência, 200, 1, 2, 3, então espera aí, vamos clicar nessa caixinha aqui de novo, e selecionar copiar células, dessa forma você já conseguiu preencher uma despesa fixa, que você sabe que você vai ter, para o ano inteiro, de janeiro até dezembro, assim você já consegue se prevenir, você sabe que o pagamento vai ser feito via dinheiro, por exemplo, então deixa eu arrastar isso aqui para baixo, em janeiro já foi pago, então o status eu posso colocar pago, porém, para as demais células, eu vou colocar em aberto, para todo mundo, pronto, olha que legal, então eu já sei tudo que vai estar em aberto, ao decorrer dos meses, e você também pode usar esse mesmo raciocínio, para outras despesas, que você sabe que você vai ter todos os meses, beleza, então é algo que eu gosto de fazer, que eu acho que fica bem fácil e também prático de preencher a planilha, mas é claro, você pode usar essa planilha de modo diário, você vai preenchendo as despesas que vão chegando, e vai registrando aqui na planilha, e vai aí confirmando os status, outra coisa que dá para você fazer também na planilha, é você clicar nestes filtros que ficam aqui na parte superior, para você verificar, ah, o que eu vou ter que, por exemplo, pagar no mês de maio, ok, que aí você consegue ver tudo que está no mês de maio, e além disso, você poderia, por exemplo, clicar no status, tudo bem, que só tem uma linha aqui, mas se você clicasse no status, você consegue ver todos os status que tem, em aberto, pago, cancelado, e aí digamos que você só quer ver o que está em aberto, você só seleciona essa opção, clica no ok, e aí você consegue ver tudo que está em aberto, que você ainda tem que pagar no mês em questão, então é uma excelente maneira também de fazer análises, deixa eu clicar agora nos filtros, limpar, para voltar a planilha original, e eu vou dar um pequeno pause aqui no vídeo, para que eu consiga preencher essa planilha aqui, e aí eu te mostro como é que ficou, para a gente poder fazer uma análise, que vai nos ajudar também a entender o que está acontecendo. Finalizei de cadastrar vários itens, vários gastos, aqui nessa minha planilha, e eu coloquei, até fiz uma simulação aqui mesmo, de várias coisas que estão pagas, algumas coisas que foram canceladas, que não vão ser pagas mais, e aqui no final da planilha, tem várias coisas em aberto, por quê? Porque são datas bem longe, mês 9, então ainda não aconteceu de eu pagar essa fatura, este gasto, por isso que eu deixei aqui em aberto. Então, com essas várias informações que eu preenchi, agora digamos, como é que eu posso fazer análises na planilha? Existem várias maneiras, a gente vai fazer, vai criar uma nova planilha, para que a gente possa analisar de forma específica e automática, algumas informações, mas, como eu falei anteriormente dos filtros, é uma excelente maneira também da gente analisar as informações, por causa do seguinte, digamos que eu queira ver só o que é, vamos ver aqui por data, vamos pegar aqui uma data, só quero ver o que é agosto e setembro, e então ok, a planilha é filtrada para mim automaticamente. Além disso, eu gostaria de ver só o que foi cancelado, aqui ó, e então clicar no ok, aí a planilha retorna para mim, só aquilo que foi cancelado, eu consigo ver que o que foi cancelado é coisa de marketing e operacional, como ferramenta e equipamento, manutenção de veículos, enfim, talvez não precisou comprar ou executar esse gasto, né? Agora eu quero trocar o status e ver só o que foi em aberto, por exemplo, e então ok. Ah, então em aberto, nesse mês nove que eu selecionei, existem várias coisas, ó, e aí dá para eu ver e mais ou menos ter uma ideia do que eu vou ter que pagar nesse mês que está em aberto. Isso é uma maneira, e além disso ainda, se você selecionar toda essa coluna, ó, aqui no rodapé do seu Excel, você consegue ver várias opções, como o total, enfim, ó, está vendo que aqui no cantinho eu te mostro, a soma, e aí você consegue ver, ó, que no caso, nesse meu exemplo, tem 46 mil reais em aberto, que ainda vai ser pago nesse mês. Deixa eu remover aqui o filtro, e aqui também. Agora vamos lá então fazer alguma análise no Excel. E para isso, eu vou clicar nesse botãozinho de mais, né, que é a segunda maneira que a gente pode analisar as informações, botão direito, renomear, análises, enter. Deixa eu voltar aqui nos gastos, e para isso eu vou, ó, inserir uma tabela dinâmica. Clica a planilha existente, aqui, e então clica nessa setinha para cima. Aí você vai nas análises, e vamos clicar, por exemplo, nessa célula aqui. Setinha para baixo, ok. Aqui à esquerda a gente consegue ver a análise, ainda está vazia porque não inserimos informações. Porém, à direita conseguimos ver as opções que podemos utilizar para fazer as análises, como por exemplo, data, tipo, despesa, basicamente as colunas que temos na tabela. E aqui na parte de baixo conseguimos ver os campos da tabela dinâmica, filtros, linhas, colunas e valores. Inclusive, vou deixar um vídeo gratuito aí na descrição se você quiser aprender mais sobre como utilizar tabelas dinâmicas no Excel, porque é uma ferramenta excelente para automatizar tarefas e para te ajudar a analisar as informações do dia a dia, de forma super simples e rápida, né? Não precisa saber fórmula, função, nem nada disso. Agora, digamos que eu queira ver, por exemplo, cada uma das categorias que eu tenho de despesa. Eu posso pegar aqui, por exemplo, o tipo e soltar nas linhas. Dessa forma, cada linha vai se transformar num tipo de despesa. E aí eu quero saber o valor total, pagamento no caso, aqui ó, valor, clico, seguro e arrasto e solto aqui dentro dos valores. Aí eu quero saber o valor que cada despesa tem, aí já consigo visualizar por aqui. Deixa eu clicar com o botão direito em cima dessa tabela só para fazer uns ajustes, opções da tabela e aí eu venho aqui ajustar automaticamente o tamanho das colunas e não. Então eu removo essa informação. Clico em totais e também removo essas duas opções aqui, ó. E então, posso clicar aqui no ok ou na verdade, eu acho que eu vou deixar essas duas opções aqui. Ok, é isso aí, pronto. Deixa eu selecionar tudo, página inicial e colocar aqui em moeda. Dessa forma eu consigo ver, ó, o quanto que existe de gasto para cada uma das categorias. Despesas fixas, marketing e assim por diante, ó, até o total geral aqui embaixo. Só que aí a gente sabe que todos esses valores que estão aqui estão incluindo o mês de janeiro, de fevereiro, de março, de abril e etc. E se eu quiser ver só o que é mês de fevereiro ou só o que é mês de março, dá para fazer? Sim, dá para fazer e é bem fácil. Deixa eu clicar aqui nessa tabela dinâmica de novo e eu vou fazer um pequeno truque aqui, ó. Existe alguma coluna que chama mês aqui nessa nossa tabela? Não tem, né? Mês. Então, ó, eu vou pegar essa data aqui de cima e vou, por exemplo, jogar aqui dentro das linhas. E aí, tá vendo que aparece meses, dias e data? Era só isso mesmo que eu precisava. Agora você pode clicar e remover, ó, de novo essas informações. Aí você volta aqui nessa tabela dinâmica e clica aqui em cima, ó, análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados e aqui vai aparecer para você, ó, aquela opção de meses que surgiu porque a gente pegou a data e jogou nas linhas. Você habilita ela e clica no OK. Ó, aí você consegue ver todos os meses que você tem lá na sua tabela. Dá até para aumentar aqui um pouquinho. se você quiser, você pode clicar em segmentação. Colunas. Pode colocar, por exemplo, três ou quatro e aí você consegue ver todos os meses que você tem. Pode diminuir aqui. Agora, digamos que, como eu falei, eu só quero ver os gastos do mês de março. Eu clico no mês de março, ó, e aí a tabela atualiza para mim. Então, veja que é uma excelente maneira de fazer análises aqui no Excel. Agora eu quero ver junho, é janeiro. Eu quero ver janeiro, fevereiro e março. Vê como é que eu faço. Você clica nesse ícone aqui de cima e aí você seleciona múltiplas opções ao mesmo tempo. Se você quiser selecionar uma por vez, é só cancelar o botão que está aqui em cima. Se quiser ver tudo, é só clicar no filtro e pronto. Então, é bem super simples de usar, né? Tem alguns meses aqui faltantes, está vendo? Meio vazios, porque não existe informação nesses meses. Porque a minha tabela não tem mês de outubro, novembro e nem dezembro. Mas, à medida que for sendo preenchida, estes meses vão sendo, vão aparecendo aqui na minha tabela, né? Então, é bem simplesinho de usar. E o último detalhe que é muito importante aqui, antes da gente fazer mais uma análise, é o seguinte. Sempre, sempre, sempre que você atualizar essa sua planilha de gastos, sempre. Aqui nas análises, não vai atualizar automaticamente com os novos valores, mas é só você clicar em qualquer tabela que você tiver aqui, análise de tabela, atualizar. Olha só, super simples. Clica em atualizar e pronto, só isso, tá bom? Então, você vai gastar um segundo para puxar as novas informações e jogar aqui dentro. Só clicar no atualizar. Muito importante isso. deixa eu pegar essa minha tabela aqui, botão direito, copiar, clico aqui do lado, botão direito e colo. Deixa eu aumentar um pouquinho o tamanho das colunas. Agora eu quero ver, por exemplo, digamos, continuar com essas informações, mas, agora aqui nas colunas, eu gostaria de segmentar por status. Clico e jogo aqui dentro, status, ó. Aí eu consigo ver, ó, o que está cancelado, o que foi pago e aqui o total geral. Ah, por que que não está mostrando outras informações? Porque talvez não tenha. Deixa eu fechar essa tabela aqui e agora eu acho que está bom de análises. É isso que eu preciso mesmo. Deixa eu clicar aqui no mês de... Ou, remover aqui esse filtro, vamos ver o que acontece. Ah, então veja que agora aumentou, ó, uma coluna aqui para mim, ó. Eu consigo ver mais informações, ó. Cancelado, em aberto e pago. Se eu tivesse clicado só no mês de janeiro, veja que o em aberto não aparece, porque não existe essa informação na minha planilha. Mas é isso aí, ó. Então as nossas tabelas aqui de análises no Excel já estão funcionando certinho. E a gente já consegue analisar todas as informações que a gente tem. E aí eu consigo ver, ó, o que que está cancelado, o valor, o total, o total geral de tudo, ó, 47 mil, ele bate com esse valor aqui, ó. Então está tudo certinho. Espero que esse vídeo possa te ajudar bastante de como fazer essa planilha de gastos aqui no Excel. E se você tiver qualquer dúvida ou sugestão de próximos vídeos, deixa aí nos comentários, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo, bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem direito, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.